Hoje, no nosso cenário feminino, a doutora Tomil Ishiyama, advogada, que vai mostrar para nós a importância da água na nossa vida, na nossa saúde. Essa máquina veio do Japão. No Japão está há 40 anos no mercado japonês e faz dois anos e meio que veio para o Brasil. E há cinco meses estamos demonstrando, apresentando para a comunidade de Campo Grandense. Ela é uma máquina diferente, que é quem olha e acha que, muitas vezes, é um filtro. Na verdade, realmente tem um filtro, nessa parte aqui, que tem um filtro que faz três tipos de filtragem. Só que a diferença está aqui. Tem sete placas de titânio platinado. E essas placas são responsáveis para fazer a água virar alcalina, antioxidante, com tensão superficial baixa e rica em oxigênio. Nós sabemos que o nosso corpo é composto por mais de 70% de água. E se a água que você consome é pura, você vai ter mais saúde. E nós podemos até dizer que, como o peixe não vive numa água suja, como que nós vamos ser saudáveis tomando essas águas? Mas tudo isso, doutora, nós vamos poder mostrar a cada sábado com testes, onde você vai ver como é importante e qual é a diferença entre uma água cangem e uma água comum. Tá certo, doutora? Ótimo, agradeço. Quem quiser saber mais, o telefone tá na telinha.